Salve, salve galerinha, beleza? Fabiano aqui com vocês, é o seguinte Esse vídeo aqui, na verdade, com certeza ele é improviso porque o vídeo que era pra estar no ar hoje, agora, aqui pra vocês Seria um vídeo sensacional, que foi gravado sábado e domingo, tá? Só que ontem, à noite, eu passei os vídeos que estavam no meu celular aqui pro meu computador, tá vendo? E os vídeos, misteriosamente, hoje pela manhã, não estavam mais aqui no meu computador E eu fiz o que eu pude pra tentar recuperar os arquivos e eu não consegui recuperar E mais ou menos 45 vídeos, né? Pedaços, takes, assim, 45 do primeiro dia que foi sábado E mais ou menos 100 vídeos Louco, muito louco Do segundo dia que foi domingo ontem Eu perdi e eu não consegui recuperar 45 do sábado e mais ou menos 100 vídeos do domingo Foi um dos passeios mais sensacionais que eu fiz em toda a minha vida E quem tá ligado, quem acompanha aqui o canal, tá ligado que quando eu faço um rolezinho assim Eu posto aqui no canal, na playlist rolezinho no sponsor Rolezinhos que eu faço, passeios e tudo mais E dessa vez, infelizmente, não vai rolar Eu recebi suporte do meu primo que manja muito pra tentar recuperar esse negócio E ele falou que alguma coisa muito mais séria aconteceu E infelizmente eu perdi os arquivos e não vai rolar vídeo lá da Pedra do Baú Um dos lugares mais loucos que eu já fui na minha vida Pedra do Baú Pesquisa aí no Google Pedra do Baú, beleza? Eu prometo voltar lá um dia e gravar tudo novamente Mas hoje, segunda-feira, dia 17, que dia 18, não sei 18, 18 de setembro de 2017 não vai rolar vídeo Lá do rolezinho na Pedra do Baú, São Bento do Sábio Cair Não vai rolar, infelizmente Eu perdi os arquivos Acredito ser culpa minha, não sei, deveria ter feito um backup Mas é isso aí Beleza, vamos animar, porque se eu for ficar assim eu não vou sair do lugar Ah, tem uma coisa boa pelo menos Pelo menos eu não perdi tudo Alguma coisa bem pequena Eu consegui recuperar através do Google Fotos Se não fosse aquilo eu tinha perdido até as fotos É embaçado Eu queria pedir pra vocês deixarem aqui no comentário Deixa um comentário aqui Se você já tiver alguma experiência tão embaçada como essa Se você tem, deixa um comentário aqui que eu quero ler Ai, ai Deixa um comentário se você já perdeu algum arquivo importante Se você já... Conta sua história Conta sua história aqui pra nós Só pra ver se eu me animo um pouco Porque eu vou falar pra você Eu fiquei realmente muito chateado Beleza Peço desculpa por não ter vídeo Tava tendo uma sequência legal de vídeos aqui Toda segunda-feira eu tava tendo Até comentei com um amigo meu Falei assim Nossa, cara, toda segunda tá tendo Falei, é isso aí Tem que manter frequência Falei, pois é Ai eu fui lá, caprichei no vídeo Sábado e domingo Falei, nossa Eu vou fazer um vídeo muito louco Pros caras Os caras vão curtir pra caramba Infelizmente eu perdi os arquivos Mas beleza, galera É isso aí Conto com a colaboração de vocês Prometo que eu vou voltar lá um dia Não sei quando Mas eu vou voltar lá E eu gravo tudo de novo Mas aquele pôr do sol tava sensacional Um restaurante lá que é Você tem a pedra do baú assim No fundo E você vê a vista assim Do horizonte Aquela coisa mais louca Sensacional De todos os tempos Vocês estão ligados que eu curto pra caramba Paisagens assim e tal Mas é isso aí Fiz um time-lapse muito Louco das nuvens Com a pedra Ficou uma coisa incrível Só que Vai ficar só na minha memória Porque Os arquivos foi pro saco Beleza, Windows? 10 Seu bosta Diz o meu primo Que foi por causa do Windows 10 Tem vários bugs Mas é isso aí Muito obrigado pela audiência de vocês Até o próximo vídeo Ah, essa semana vai ter mais um vídeo aqui Eu vou postar um vídeo aqui da hora Que eu produzi e tal, tal Até Quinta-feira Mais ou menos Vai ter um vídeo Interessante aí pra vocês Pode se inscrever Se você chegou até aqui Através desse vídeo Se inscreva no canal Até o próximo vídeo E tchau Foi mal aí Tchau 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 Tchau